Agora, você também se formou em Direito e tirou a carteira da OAB. Inclusive, o Itaiano fala que você ficou muito tempo pagando ainda o seu registro. Não sei qual nome, não pesquisei. Sinceramente, não tenho tempo pra isso. Tô com uma filha pra criar e um jovem também pra criar, que é meu marido. A carteirinha da OAB. Você continuou pagando. Você já queria ser advogada ou você fez só pra ter? Só pros seus pais? Não, eu fiz porque 17 anos. Eu já tinha 10 anos de estrada e de tentativa pra ser atriz. 17 anos, você já tinha 10 anos depois que tinha 7 anos? Importante também ressaltar. Você tá entendendo? 17 menos 7, 10. 10. Mais 2, 12. 12. Menos 15, menos. Nossa, que difícil. Menos 2. Mas eu não encerrei comunicação. Aí eu acabei me apaixonando pelo Direito, encerrei o Direito e fiz a OAB e tal. Quando eu ia abrir o escritório, que seria ligado à Direita Autoral, né? Pra eu estar próxima do nosso meio de alguma forma. Foi quando eu recebi o convite pro meu primeiro contrato longo com a Globo, como atriz. Eu falei, caramba, que ironia. Eu ia na hora que eu tava indo e é o que eu mais amo. Então, eu viver da minha profissão é o meu sonho, é o meu plano perfeito. E você consegue ainda se defender numa causa? Não. Mas poderia dizer que sim, pra deixar o meu quadro e continuar minha vida? Sim. Esse é o quadro Debatendo-se. É, cada pessoa vai ter 15 segundos pra começar a sua defesa. Otaviano Costa... Que isso? E seus mil contatos. Contatinhos? Pois é. 15 segundos. Contata Werneck, valendo. Eu acho justo o Otaviano Costa ter contato que não seja na sua frente, apenas pelo trocadilho. Ok, pausa, pausa. Ok, 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 ok. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. 15 segundos. Flávia e Alessandra. Quero ver quando eu fizer a participação com o Rafa Vi de trocar contatinho. O que você vai achar disso aí agora? Pra você se posicionar. Porque eu conheço tua fama. Ótimo, ótimo. Obrigado. Tô gostando, tô gostando. 5 segundos, Tata Werneck. Parou, 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 parou. Parou, ok, obrigado. 5 segundos. 5 segundos, Flávia e Alessandra. Não tem argumento porque tem culpa, né, piranha? Ok, ok. Não teria vindo assim se eu soubesse. Usou um argumento forte, piranha. Vamos ao próximo assunto. Peraí, eu não posso revidar? Amazônia, minha viagem. O que que tem a ver Amazônia? Você me chamou de piranha? Piranha. Ok, direito de resposta. Puta! Obrigado, obrigado, obrigado. Ok, próximo assunto. Vale assinar o Globoplay. Começa com Tata Werneck, 15 segundos. Eu sou contra assinar o Globoplay porque por dinheiro nenhum eu pagaria 14,90 pra ver eu mesma naquelas merda, naquela série que eu faço. Obrigado. 15 segundos. Eu acho que pra população que quer se entreter não tem nada melhor do que Globoplay ver você, Tata, no Lady Night. 5 segundos. Ué, eu não sou a piranha? Eu não sou a piranha, agora eu vou no 14,90? 5 segundos. Piranha quer piranha, quer ser vista e se vende por 14,90. Piranha também ama. Piranha também ama. Obrigado. 1 segundo. Piranha ama. Obrigado. Merda. 1 segundo. Ai, que lindo. Ex-BBB ganhando mais do que Fernanda Montenegro. 15 segundos. Flávia Alessandra. Puta que o pariu, isso é uma pessoa. Vamos fazer as pazes? Fazer as pazes, senhora? Olha, piranha, eu acho que a gente deve fazer as pazes, se unir. Ok, obrigado. 15 segundos. É... O vagabondã. Você, obrigado. Eu acho que a Fernanda Montenegro deveria se reinventar. A Eosca, a Central do Brasil, mas faz uma dancinha, senhora. Faz um tic-tac. Obrigado. Sabe dançar como deu pra ser. 5 segundos. Meu Deus, como é que você fala o nome da Fernanda Montenegro assim? Vão pra um público aberto feito esse? Obrigado. Fica o questionamento. 5 segundos. Cara, eu tava me controlando. Você merece um gancho! Ok, ok. Cara, é foda que ela é muito gata. É, é muito. Mas eu ser muito feia também, também entra pra ela. É difícil de lidar. A gente vai resolver isso na dança! Que dança é essa, meu pai? Obrigado, esse foi o Debater do Céu!